Disseram pra mim Sujeito não há jeito pra você Disseram pra mim Agora o que você irá fazer? Amigo, e se for Sozinho fiquei Cercado por muralhas Eu me vi Em covas profundas De lá eu orei E Deus a sua mão me estendeu Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Me levantou Me levantou Um trapo jogado fora, Jesus Levantou Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Me levantou Me levantou Agora quem canta Vitória Sou eu Disseram pra mim Verdadeiramente Verdadeiramente Teu Deus é Deus Disseram pra mim Quem diria você De novo vencer Surpresos Surpresos ficaram Não esperavam Não esperavam Derrotados muitos Me consideravam Porém a vitória Em Cristo Em Cristo alcancei Deus a sua mão Me estendeu Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Me levantou O trapo jogado fora, Jesus Levantou Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Me levantou Me levantou Agora quem canta Vitória sou eu Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Me levantou Me levantou O trapo jogado fora, Jesus Levantou Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Me levantou Me levantou Agora quem canta Vitória sou eu